Pra testar o Wesley Bagri, dá uma chance pro Luan, porra. Sei lá, velho. Bagri pro Bagri, testa o cara. Vai, pessoal, velho. É uma chance da sua vida. Ah, é Bagri. O Wesley também é Bagri. E outro, uma vida de graça, velho. O Wesley custando 16 milhões pra fazer nada? Nada por nada, dá uma chance pro cara que tá... Sei lá. Ó, o Luan... Pra falar o que vocês quiserem no chat. O Luan foi o melhor jogador da América em 2018. Foi. Alvo se me engano. Foi. O Luan foi campeão da Libertadores. Então, assim, querendo ou não, o Luan tem um status no futebol. Pode estar jogando bosta nenhuma. Mas ele fez alguma coisinha no futebol. Foi pra seleção e tal. Ué, você fez o que no futebol, velho? Qual a história do Wesley no futebol pra gente aportar o Wesley a vestir a camisa do Cruzeiro? Não tem história nenhuma no futebol, velho. Nenhuma. Ah, jogou no Palmeiras. Era o quinto reserva lá do não sei quem. Assim, sei lá. Eu, eu... Já que pra testar bagre por bagre, vai que esse cara recupera o futebol dele. É que no Corinthians tem uma puta pressão lá. Os caras não aceitam. Deixa o cara aí. Treina. Bate bola. O problema do Luan também, velho, é que ele ganha muito pra ficar parado. É uma coisa que eu acho que... Acho que você sobe a cabeça do cara o pensamento dele, entendeu? Aqui ia ser 120 mil, parceiro. 120 mil pra ficar aí treinando. Primeiro, ele não ia querer ganhar 120 mil, 150 mil. Teria que ser empréstimo, né, Tony? Empréstimo do Corinthians, ó, pagando o salário dele. O Corinthians vai emprestar ele pra pagar o salário dele? Vai não, velho. Ele tá lá, velho. Parado, velho. Traz o Luan pra cá, pagando o salário. O problema do Luan é igual aquele jogador que brigou lá no Boca. O Corinthians tá fazendo a mesma coisa que fez com o Almendra, né? Almendra. Mesma coisa que o Boca fez com o Almendra. Tá encostado lá, tá recebendo o dinheiro dele, mas não ganha. Mas não joga, perdão. Mas não joga. Mas é ruim, sabe o quê? Todo mundo perde com isso, Tony. Isso é um pensamento... É... Como é que eu posso falar? É um pensamento retrógrado, né? Retrógrado. Porque assim, eu tenho o cara, eu pago, ele não joga, mas eu pago e ele não joga. Pega o cara, empresta, velho. Faz negócio. O Cruzeiro. Tem um Daniel Júnior aí que eu quero ir, tem qualquer... Tem um Wesley que eu quero ir. Manda o Wesley pra cá, vamos fazer uma troca de bagra. A gente manda o Luan pra cá e manda o Wesley pra cá e... Baga pelo outro? Não. Pelo menos troca aí de Ares, né? Pô, é, troca. Pessoal, deixa o dedão no like aí, 7x5. Bora bater cenzão, 25 pra 100 aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.